e fala rapaziada do tico e toque tamo junto aí rapaziada então como prometido falei que hoje vai ter o código entendeu hoje eu tô aqui com meu primeiro aqui dá um salve aí hoje a gente vai comer aqui não achando do free file tá ligado do bk parceria e é isso rapaziada quando eu vou mostrar o lanche pra vocês já volto dá um corte rapaziada já tamo aqui no shopping aqui ó vou mostrar aqui ó já chegamos no bk quando nós pegar o lanche nós vai mostrar pra vocês aqui família chama e aí família já pegamos aqui ó insano hein e rapaziada ó já tamo como as coroa aqui ó ruxado em chave o negócio falou que é ardido tropa a gente dá lá chama rapaziada tic toque do ar eu sei frio aqui tropa o lanche vamos abrir aqui para mostrar para vocês aqui ó vem esses daqui né ó e ver o sanduíche aqui ó mostra aí na aqui vou deixar o arroba dele aqui ele faz aqui rapaziada ó é vou deixar o arroba dele faz um smr manda segue lá já vai dar um corte e vai falar como é que tá como é que tá como é que tá um lanche aí bom é isso aí tropa tamo junto em e aqui tá o código pra vocês depois o código fazer uma salinha hoje em rapaziada ó já vou comer aqui ó bom hein olha o sanduíche rapaziada ó é menorzinho mano mas vamos ver se é bom é bom rapaziada é bom nota 10 então rapaziada esse foi o vídeo aí ó espero que vocês tenham gostado e quando eu chegar tropa fazer aquela salinha valendo um código em código do bk e um aqui ó se despedir com o brabo vou deixar o arroba dele aí ó dá uma fortalecida em curte o vídeo aí e segue o asma e aí e aí